Olá, meninos e meninas! Tudo bem aí com vocês? Então, gente, vamos iniciar nossa English Class de hoje? Bom, hoje eu trouxe um tema que é bem, mas bem essencial dentro da nossa gramática e que ele faz parte do nosso dia a dia, como todos que a gente vê em língua inglesa, porém o de hoje tem a ver com textos, com frases, com contextos em que a gente emprega cada palavrinha. Então, vale a pena assistir a aula de hoje, já sabe, né? Já pegou a sua caneta? Já pegou o seu caderno? Então, se está tudo prontinho, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje, que é este. Bom, tema é coerência e coesão. E aí eu dividi em duas partes, porque nesse primeiro momento nós vamos estudar as conjunções. Então, dentro da nossa língua inglesa, assim como em qualquer outro idioma, assim como no português, que é o nosso idioma, nós temos a parte aí de ter uma coerência e uma coesão, seja nas frases, seja em textos, isso é essencial. E quem é que está ligado aí à coerência e à coesão? Exatamente as conjunções, certo? Agora, gente, conjunções você pode estar aí se perguntando, alguns ou outros já saberem quais são, como é que elas se destacam dentro das frases. Só que hoje a gente vai saber como são as conjunções em língua inglesa. Então, você vai saber quais as principais, o uso delas, mas antes nós temos o nosso objetivo. E qual o objetivo da aula de hoje? É apresentar as conjunções em língua inglesa, mostrando sua importância para a coesão e coerência nas produções de frases e textos. Então, nós temos aí nosso dia a dia para a gente articular frases ou para esse momento de fala que eu estou tendo com você, durante a aula eu preciso ter exatamente essa coerência, essa coesão, para que você consiga me entender e para que eu fale com lógica, certo? Então, o momento agora é de parar mesmo e prestar bem atenção. Como diz em língua inglesa, let's go! Bom, gente, podemos chamar ou conjunções ou a gente pode chamar também de linking words. É mais utilizado como linking words as conjunções em inglês. Então, se você ouvir linking words, então você já vai assemelhar, não, você já vai lembrar a conjunção. Então, coloca sempre linking words. É como se a gente fizesse um link, é como se a gente fizesse uma união dessas palavrinhas para juntar aí as orações, para juntar aí os termos, certo? Bom, o que são e também como usar. Então, a gente vai aprender. Primeiro, a gente vai ver as conjunções e a gente vai ver como é o uso de cada uma na língua inglesa dentro aí da regra gramatical. Então, como eu já falei para vocês logo no início, é a mesma coisa que a gente está falando em português, tá? Com relação à regra. Porém, as palavras, claro, elas vão mudar. E é isso que a gente precisa prestar atenção para a gente saber identificar as conjunções dentro aí das nossas frases. Bom, um pouquinho sobre as linking words, que são as conjunções. São palavras que ligam as ideias de uma frase. Então, podem ver que elas têm aí uma ligação. Elas são a ligação para você ter uma coerção e uma coerência entre os termos. Então, se você tem uma frase e, por exemplo, você retira uma conjunção, pode ser que ela não fique com o mesmo sentido. Então, isso é o que a gente diz que ela favorece. Essas linking words, elas favorecem você, nós, na compreensão tanto das frases, ou seja, de nossa fala, ou também dos textos, quando você lê, quando você escreve, certo? E aí, ó, no português, mesma regra é utilizada para inglês. A gente só tem que tomar cuidado exatamente com o quê? Com as escritas. Então, em língua inglesa, a gente precisa saber como é que se escreve. E também tomar cuidado com a pronúncia. Então, se a gente dominar tanto quem são as conjunções, quanto escrita e pronúncia, então você está aí, ó, com o caminho mega andado, certo? Agora, gente, analisa bem essa frase que vocês estão vendo aí, onde diz, Gente, presta bem atenção que na tradução é Joana é esperta e bonita. Esse and aí, que a gente chama de conjunção, esse and, ele faz o papel de quê? De ligar. E quem é que ele está ligando? Esses dois adjetivos. Então, ele está dando aí, ó, a qualidade, está acrescentando com esse e a segunda qualidade. Então, Joana é esperta, a gente consegue compreender. Joana é esporte. Só que quando eu coloco and, então eu vou acrescentar algo mais a quem? A Joana. Então, acrescentei outro adjetivo aí, que foi o beautiful. Bonita. Certinho? Viram aí o papel da conjunção and? Então, já vai aí anotando que and é uma conjunção. E qual é o papel dessa conjunção? É exatamente o de acrescentar, adicionar. Certo? Mas vamos saber mais um pouquinho. Como funcionam as linking words em inglês? Lembrando, linking words são as conjunções. Estamos falando delas. Podem exprimir. Então, elas podem passar o sentido de adição. Elas podem passar o sentido de causa. Pode ser também de contraposição, tá? Contraste aí. Pode ser também de exemplo, tempo e também de conclusão. Olha quantos tipos a gente pode ter. E aí você pode estar se perguntando aí em casa. Meu Deus, é muita coisa. A princípio pode até ser. Mas se você focar bem nessa aula de hoje, você já vai conseguir memorizar quais são essas conjunções e o papel dela dentro de cada frase. Vamos continuando aí, porque a gente já tem na imagem algumas, ó. Eu tenho uma and, but, so, if. Todas essas quatro aí que vocês estão vendo logo de cara aí na imagem, a gente já chama de conjunção. Mas vamos ver cada uma delas. E tem mais, né? Dentro aí de cada categoria. Temos aqui o papel da conjunção com o sentido de adicionar. Então, trazem a ideia de quê? De soma, de adição. Elas colocam ainda mais informação dentro do teu texto. Certo? E aí a gente tem o exemplo. For example. I am also in love with you. Olha que frase. Eu também, ó, so, aí quer dizer também, é a conjunção. Estou apaixonado por você. Então, quando a gente tiver a palavrinha aí também, e esse também estiver, ou no início das frases, ou dentro das tuas frases, a gente tem o papel aí da conjunção also. Porque a gente tem outra palavrinha que também indica também. Olha, também indica também. Enfim, significa também. Então, a gente tem dois tipos de também. Então, fica ligadinho nessa dica. Mas, analisando aí, como eu falei para vocês, o also aí é uma conjunção e ela está adicionando. I am, quando falou also, eu também. Então, eu acrescentei a minha pessoa, que também estava apaixonada por você. Certo? Agora, olha quantas a gente tem, que são chamadas link words, que são as conjunções dentro da língua inglesa. Então, todo esse ladinho aí do adding ideas, ou seja, de adicionar, de somar ideias, nós podemos utilizar como conjunções. And, also. Olha o also aí, que é o também, e o to, que também significa a palavra também. Então, temos duas palavrinhas indicando também. Also, eu vou utilizar para início ou meio de frases. E o to, eu vou colocar sempre no final das frases. Então, quando eu for repetir uma ideia, que eu for acrescentar também, e esse também, ele for finalizando, eu vou empregar to. Fica ligado, certo? Temos continuando aí, ó. In addition, besides, besides this, besides that, as well, as this or that. Então, todas essas aí, vocês estão vendo com as traduções ao lado. Então, vale a pena você ficar bem ligadinho e dá um pause aí, se você está assistindo a aula. Se for a aula gravada, dá um pause aí e anota. Porque é super importante, certo? Vale a pena vocês conferirem várias vezes essas aulas. Agora, vamos passar para a próxima classificação, que é a de causa. Que são palavras que dão noção de quê? De motivação. Ou seja, uma razão pela qual algo aconteceu. Uma causa porque algo aconteceu. E aí, a gente tem, ó. I didn't go to school because... Olha a causa aí. Because I had the flu. Eu não fui na escola porque estou gripado. Certo? Desculpa aí que essa tradução é eu não fui à escola. Certo? Então, só fazendo uma correção aí na tradução. Eu não fui à escola porque... Because, quando ele está dando resposta, estava gripado. Então, só temos dois tipos aí de porquê na língua inglesa. Então, é bem... Olha, bem chuto, né? Só temos o de pergunta e o que responde. Why e também o because. Que o because é o que está empregado aí na frase que vocês estão vendo. Bom, temos outra conjunção aí, essa dando causa, que é o because. Mas temos mais? Sim. Nós temos aqui, ó, no showing reasons, ou seja, mostrando aí as causas, nós temos o because, because of, due to, sense, e nós temos também as. Então, todas essas palavrinhas aí que estão em língua inglesa, tradução está logo do lado, vocês também podem usar como conjunção. Certo, gente? Que são chamadas as linking words. Vamos passar para a próxima categoria, porque a próxima é, vamos lá, contraposição. Então, quando é que uma conjunção, ele faz esse papel de contraposição? Gente, tem sentido de quê? De contraste. Ou seja, de oposição. Então, contraposição. Entenderam aí? Oposição. E aí, nós temos o exemplo. Although it's, it was raining, she went to the beach. Gente, eu comecei logo com a palavra embora, ó. Embora estivesse chovendo, ele foi à praia. Veio aquela ideia. Estava chovendo, mas ele foi à praia. Então, embora estivesse chovendo, Although it's, it was raining, she went to the beach. Então, embora estivesse chovendo, ela foi à praia. Entenderam aí a conjunção que a gente tem iniciando? E ela dá a ideia exatamente de oposição. Talvez, se estivesse chovendo, ela não fosse à praia. Mas, eu coloquei aí a conjunção, embora, Although, e aí a gente tem exatamente essa oposição de ideias. Tá? Agora, temos mais. A gente tem o but, however, Although, que eu acabei de falar agora. Temos o despite, o in spite of. Temos in the other hand, while, whereas. Então, a gente tem várias outras que indicam também essa oposição E que a gente pode utilizar em língua inglesa. Então, super importante esses quadrinhos aqui que vocês estão vendo. Porque elas também são empregadas dentro de frase. Então, quando você vê o uso dessas palavrinhas, Você já vai entender ali que elas estão ligando Uma oposição a outro complemento, a outro pedacinho lá da frase. Certo? Bom, e quanto à conclusão? Qual o papel da conclusão? Gente, a palavra já diz, né? Então, ela traz aí, ó, uma ideia já pronta. Concluiu. Finalizou. Já tá tudo certinho. E essa conclusão, a gente pode ver como a palavrinha once. Olha lá aí, iniciando o exemplo. Once, we are no longer dating. I don't care about it. Ou seja, já que não estamos mais saindo juntos, Eu não ligo para isso. Então, once. Muito cuidado com once. Por quê? Ele pode vir aí com o sentido de conjunção. Nesse caso aí, já que. Mas o once, ele pode vir também com o sentido de número. Então, é muito bom você saber o que é que a frase está passando. Qual é o contexto dela para você indicar aí a palavrinha certa. E tem também um termo chamado once upon a time. Que é era uma vez. Com relação a contos, a historinhas, a contagem de história. Certo? Bom, temos aí algumas, tá? Que são conclusivas, como so. As a result. Once. Consequently. As a consequence. E because of. Então, a gente tem todas essas aí que indicam também aí uma conclusão. Algo que já concluiu. Bom, temos com relação agora os exemplos. Quais são aquelas que representam os exemplos? Gente, essas aí são as mais comuns. Temos aí, ó. I love horror movies, for example. Chuck and Halloween. Então, nós temos aí, for example, que é exatamente o termo que eu estou usando para dizer, por exemplo. Eu amo filmes de terror, por exemplo. Chuck e Halloween. Certo? Então, temos mais? Sim. Temos o for example, que a gente acabou de ver no exemplo. Temos também for instance. E temos também a surches. Que também representa aí o sentido de dar exemplo. Certo, gente? Agora, com relação ao tempo, ao time, como é que fica? Gente, dá um sentido temporal, dá uma ideia de tempo para nós. Então, a gente tem, I will swim after job. Esse after aí quer dizer depois. Então, depois, dá uma ideia de um tempo. Eu vou nadar. Eu vou nadar depois do trabalho. I will swim after job. After, depois. After, depois. Temos mais? Sim. Temos o when, que também vem com o papel aí de conjunção. Temos o after, que foi falado na frase. Temos o before, o signs, o while, once e until. Todas essas palavrinhas, elas fazem o papel de quê? De conjunções. Elas ligam aí os termos. Elas acrescentam a ideia ainda mais. E essa ideia aí é com relação ao tempo. Agora. Como podemos perceber esses conectivos em textos ou em frases? Se você ficou ligadinho, então continua por quê? A gente tem agora comparações. Frases sem conectivos e frases com conectivo. E aí na primeira, sem o conectivo, eu tenho I like math, português, I love English. Eu gosto de matemática, português, eu amo inglês. Agora, quando a gente inseriu aí o conectivo aí, but, que representa o mas, oposição, contrário. I like math, português, but I love English. Ou seja, eu amo matemática, português, eu amo não, eu gosto de matemática, português, e eu amo inglês. Então, ele acrescentou aí a ideia, acrescentou algo a mais. Se eu tivesse colocado aí, como está no exemplo, o but, então eu fico. I like math, português, but I love English. Agora, olha a oposição. Eu gosto de matemática, português, mas eu amo inglês. Então, destacou aí dizendo que era oposição. Ele gosta, só que inglês, ele ama. Entendeu? Mas... Bom, temos outros aí. I'm doing my English homework. I have to study for my geography test tomorrow. Ou seja, eu estou fazendo minha lição de casa de inglês. Eu tenho que estudar para minha prova de geografia amanhã. Usando aí o beside that. E aí eu tenho. Ou seja, quando a gente empregou aí o beside that, no segundo exemplo aí, o conectivo, ele deu aí exatamente essa adição de dizer que, além disso, tá? Eu estou fazendo minha lição de casa de inglês. Além disso, ou seja, tem mais coisa para fazer. Eu tenho que estudar para minha prova de geografia amanhã. Entenderam agora? Lá em cima, a primeira ideia terminou. E aí já foi para um segundo assunto. Já abaixo, quando eu coloco esse conectivo, ele liga essas ideias. Agora, vamos ver mais outro. Temos aí. João está cansado. Não acorde ele. Sem conectivo, duas frases aí, duas orações. Só que abaixo, João está cansado. So, I don't wake up him. Ou seja, João está cansado. Então, não acorde ele. Ou não o acorde. Então, a gente tem aí uma ideia de conclusão quando a gente incluiu aí o conectivo. Certo, gente? Tá dando para entender aí que a gente tem um conectivo exatamente para ligar essas ideias. E lá em cima, não. Lá em cima ficaram duas ideias soltas. Bom, conectivos aí. Temos mais? Sim. Temos aqui, ó. We will have a great career. You study more. Ou seja, você terá uma ótima carreira. Você estuda mais. Agora, foi com o conectivo aí. If. You will have a great career if you study more. Então, você terá uma ótima carreira se você estudar mais. Ficou melhor a ideia? Sim. Juntou aí as ideias e deixou a frase com uma coesão, com uma coerência ainda maior. Bom, até agora, nós estávamos vendo exatamente essa questão das conjunções fazendo essa ligação. Então, para isso, a gente viu as ligações aí com sentido de causa. Nós vimos também com o sentido de conclusão. Nós vimos com o sentido de oposição. Enfim, exemplo e etc. Todas elas fazem parte e fazem o papel de ligar as ideias e dar uma coesão, dar uma coerência ao que você fala. Dar um sentido lógico ao que você fala. Porque se a tua frase ou o teu texto tem coesão, ele tem coerência, então ele tem lógica. Ele vai ser compreendido e o teu pensamento vai ser finalizado de maneira que todos compreendam o que está acontecendo. Só que quando chega nesse momento, é o momento do now it's your turn. Que quer dizer, agora é a sua vez. É a sua vez de praticar. E olha o que eu trouxe para a prática de hoje. Primeira questão, ela diz assim. Em relação à frase, observa bem a frase em destaque. Some birds, penguins, for instance, cannot fly at all. Então eu peguei o termo aí, for instance, é o que vocês têm em evidência. E continua dizendo assim. É correto afirmar que o termo for instance quer dizer, exprime o sentido de contexto, ou desculpa, de contudo. Então, for instance representa contudo. For instance exprime o sentido de por exemplo, então quer dizer por exemplo. Na letra C, for instance quer dizer em parte. Ou é a letra D, for instance quer dizer embora. Qual das quatro opções é o sentido correto, é a tradução correta de for instance dentro aí das conjunções que nós apresentamos? Presta atenção que é com relação aí, ó, aquela partezinha dos exemplos. Então tem uma parte aí que tem a ver. Com relação à segunda questão, já dei a dica, né? Com relação à segunda questão, todas as palavras marcadas abaixo são conjunções. Exceto, ou seja, só tem uma alternativa que não há uma conjunção. Será na letra A, que tem a palavrinha aí, and? Será na letra B, que tem aí a palavrinha sou? Tem na letra C, com o but? Ou é na letra D, against? Então, qual dessas quatro opções fazem o papel aí de conjunção dentro dessas frases? Vocês têm um tempinho agora para analisar. Então, analisa primeiro a primeira questão, vê cada uma aí. Se você está assistindo aí a aula gravadinha, então dá um pauso, senão volta um pouquinho para as explicações. E aí você vai compreender, ou melhor, você vai achar a resposta. E aí, só vai exatamente confirmar a opção que você tinha em mente. A mesma coisa é na segunda questão. Então, se está com a aula gravada, você pode voltar e ver aí a questão das explicações, procurar onde é que estão essas palavrinhas e aquela que você não achar é exatamente a opção correta. Mas eu já dei um tempinho o suficiente. Vamos saber na primeira questão qual é a resposta e por quê? Bom, vamos para ela. A primeira questão, se você marcou aí a letra B, está corretíssimo. Por que não as outras? Porque for instance é a mesma coisa de dizer for example. Lembra que a gente tinha três no quadrinho? For example, for instance e such as. As três indicam exemplos. Então, quem marcou letra B, corretíssimo. Perfeito. Para a segunda questão, a letra D é a correta. Por que que não as outras? Porque and é uma conjunção e indica aí exatamente uma adição. Temos o soul, que também é uma conjunção. Temos o but, que indica aí o oposto. E against não faz parte, não é uma conjunção. Então, a única palavra aí que não é a conjunção foi a letra D. Certinho? Bom, quando a gente chega nesse momento, é o momento de a gente dar uma reflexão aí para você que ficou ligadinho na aula todinha. Então, vê para tu como é essa reflexão para a tua vida. Então, não pare quando estiver cansado. Pare quando terminar. Foco. Sempre, gente. Ó, kiss, bye bye, see you next class. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.